Mais uma ação visando desarticular uma quadrilha especializada em furto e receptação de gado acabou sendo registrada nesta terça-feira. Dessa vez, o trabalho contou com o apoio da Polícia Civil de Jaciara e Jucimeira, além de policiais militares da cidade de Pochorel e também de Jaciara. Todo o trabalho foi realizado em uma propriedade rural, já no município de Pochorel, onde um elemento de 23 anos de idade acabou sendo preso por receptação. As equipes de posse de um BO registrado no último dia 6 por conta de furto de gado na região de Jucimeira foram até a região do assentamento Jacomo, na localidade conhecida como Mangueira. Por lá, de posse dos elementos, indícios que indicavam que em uma propriedade rural estaria este rebanho que acabou sendo furtado, os policiais chegaram até um sítio. Ali, em uma conversa rápida com uma pessoa que se apresentou como sendo caseiro, eles foram ao campo avaliar um rebanho que estava em uma pastagem. Imediatamente, com a vítima do furto ocorrido no dia 6 de junho, o gado acabou sendo reconhecido pela vítima como sendo aqueles de sua propriedade. Desta forma, este jovem acabou sendo detido, autuado em flagrante por receptação. Em um primeiro momento, ele negou a prática do crime, dizendo que estaria ali naquela propriedade, pois era caseiro do seu primo. E desta forma, ele acabou sendo conduzido até a delegacia de polícia civil na cidade de Pochorel.